Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo sobre casacos. Sim, para você que está compulsivo a comprando casacos para o outono, chegou o outono e já pensando no inverno, aqui vão mais algumas dicas sobre casacos. Esse é o casaco que eu estou usando agora no outono, é um casaco chique, digno de marca italiana, sim, chique. E agora eu vou falar para vocês dos casacos que eu comprei agora. Bom, eu também uso esse tipo de blusa debaixo da minha blusa, aqui para vocês. Eu comprei no Brasil, é tipo aquelas meias trifil, né? Aqui na Alemanha eu nunca vi, então eu comprei no Brasil esse tipo, eu uso esse tipo. Depois vem a blusa e depois você vai colocar um casaco tipo esse aqui, ó. Esse material, tá vendo? Tem esse aqui também. Esse material, esse tipo de casaquinho aqui, chama flis yaka. Flis yaka você vai colocar para esquentar embaixo do casaco, tá? Aí você coloca o seu flis yaka, beleza? Bonitinho, né? Aí você coloca o seu casaco por cima. Só que, quando é um inverno bem pesadão, só esse flis yaka e essa jaqueta, às vezes não... Esse casacão aqui, às vezes não é suficiente. Você precisa de um down and yaka, tá? Um down and yaka é um casacão, mas é aquele casacão tipo Michelin, Michelin, como é que se fala? Aquele bonequinho, né? Da marca de pneus. Sim, você vai virar um pneu ambulante, né? Uma capa de botijão de gás. É esse que é o casaco e tem que ser aquela lã bem grossa. Esse é para o inverno. Cheguei em casa com essas sacolas, duas sacolas, e o meu down and yaka ainda não é suficiente para o inverno. Comprei errado de novo. Tinha que ter mais lã dentro. É aquele casaco que você vê em filme americano mesmo. Aquele grandão, sabe? Aquele capa de botijão de gás mesmo, tá bom? É parecido com esse aqui, ó. Aí você usa o seu fliciaca por baixo, só que com a lã bem mais grossa que esse aqui. Tá vendo? Aí você procura usar, menino, né? Com o cintinho, para ele não ficar tanto que nem capa de botijão de gás. Tá? Aí você pode ir para uma baladinha, você tira o seu down and yaka e deixa lá na entrada. Porque esse down and yaka eu comprei no Woolworth. Aqui, deixa eu mostrar. Que é uma loja barata. Custou 30 euros. Tá? Agora, se você tem o seu casaco da Jack Wolfskin, esse aqui, que é o da Patinha, que é um casaco bem caro, você não vai sair com ele e deixar pendurado em qualquer lugar para qualquer um roubar, né? Aí você leva um mais barato para sair para esses lugares. Esse aqui, da Jack Wolfskin, custou na promoção 199 euros, tá? Ele é um casaco contra a chuva, você pode esquiar com ele também. Ele te deixa transpirar, ele já vem com um fliciaca por dentro, tá? Aí você pode usar com os dois juntos, a capa e o fliciaca. O fliciaca vai te esquentar, a capa vai proteger contra o vento e contra a chuva. Esse fliciaca vai te esquentar, mas vai te deixar transpirar. A tecnologia dele, e custa mais caro. E aí é, você pode tirar, usar separado ou usar os dois juntos. É muito bacana, mas simplesmente custou o quê? Quase 200 euros, né? Muito bacana. Meu namorado falou que posso usar para o inverno. Sim, esse daqui. Só que se o inverno for muito rigoroso, pode ser que não e que eu precise de um down na Náfrica, que eu já expliquei, que é o que vem falando. Bom, devido ao meu quadril ser largo, é um pouco difícil de colocar. Meu número é 40, eu tenho 1,64 metros e peso 63 quilos. Para você comparar o seu tamanho e o meu tamanho 40 aqui na Alemanha. Bom, esse aqui é meu casaco. E para sentar, eu abro aqui embaixo, porque meu quadril é largo, né? E você senta delicadamente. Beleza? Meu casaco Jack Wolfskin, chique, cheio de não-me-toques, porque custou caro, não deixo ninguém pegar no meu casaco Jack Wolfskin. E para a balada, tem o casaco de 30 euros, né? Então, Jack Wolfskin para lá. Vamos explorar aqui. Essas duas sacolas, contando com esse casaco, custou isso tudo 100 euros, tá? 100 euros. Só aquele outro casaco é mais caro que os 200. Ou seja, metade do preço, todos esses casacos aqui que eu comprei na U-Boss. Tá? Eu vou mostrar ele para vocês. Esse aqui é um outro tipo de fliciaca. Não sei nem se é flice, que se chama, porque ele é um material diferente, tá vendo? Ele é bem quente, custou 15 euros, aqui ó, 15 euros, ó, 16 euros. Lá na U-Boss, que é mais barato. Então, cara, você tem filho, vai passar dois meses aqui, né? Dica para a menina que me adicionou no Face, dizendo que vem com a família, passar dois meses. Precisa comprar um casaco de 200 euros para criança de 7 anos? Que mora no Brasil, que vem aqui só para passar uns 40 dias? Não, pode comprar um de 30 euros, compra um fliciaca por baixo, compra dois de 30 euros, né? Depois, esse casaco, que também custou 30 euros. Ele também é de lã, por dentro. Aqui tem a lã. Tipo casacão americano mesmo, tá? Aqueles grandões. O U-Boss é uma loja americana, de departamento aqui. Para esquiar é bom, vem com esses negocinhos para você colocar a mão. E ele vem com essa faixa aqui embaixo, para você... Deixa eu olhar aqui como é que faz. Bom, enfim. Você coloca aqui, para quando você esquiar, a neve não entrar aqui por baixo, tá? Aí fica apertadinho aqui, você fecha. Nossa, está quente agora, gente. Bom, está aqui um casaco barato, 30 euros. Para você ir de bicicleta em algum lugar, esquiar. Tá? Tranquilo? Custou 30 euros também. Bacana. Tá? Claro. Para o inverno rigoroso, você precisa de um casaco que tenha essa camada de lã, que está aqui dentro, ó. Bem mais grossa, né? Então, quer dizer, eu saio para comprar casaco de inverno e voltei sem o casaco de inverno de novo. Porque eu não gosto desses, com aquele lã enorme que você parece um pneu. Daí eu compro um com um pouco menos lã e acabo. Acabo que não é realmente para um inverno de menos 15 graus. Felizmente, aqui na minha cidade, normalmente não faz menos. O mínimo é menos 5 graus, normalmente. Mas aqui na Alemanha pode ser menos 20 graus, né? Então aí, você compra o casaco errado, vai na terra com a cebola ou compra outro casaco. Aquele de pneuzão mesmo. Óbvio que você também vai ter que usar essa calça. Essa aqui é a meia calça. Isso aqui parece até uma calça mesmo, com um fio tão grosso que é. Tá? Deixa eu mostrar aqui perto para vocês. Beleza? Tem que usar debaixo do jeans mesmo, porque a bunda esfria mesmo. A perna esfria. Não tem como esperar numa estação, esperar o trem, sentar naquele banco gelado. A menos 10 graus com calça jeans, não. All Star, então. Aqui, ó. Minha bota é nova. Essa bota também é nova. Tem lã por dentro. Tá vendo? Esse é o tipo de bota que você pode usar aqui no inverno. Você tem que usar aqui. Tem até uma camada aqui de borracha. Para pisar na neve. Adoro. Adoro essa aqui, ó. Jana. Marca Jana. Tem uns dois sapatos da Jana, essa bota. Adoro. O J em alemão é que nem o I. Então, se fala Jana. Mas eu acho que essa marca não é alemã. Então, é Jana mesmo. Bom. E... Como no trabalho? Não é chique, né? Fica com esse... Feliciar, que parece que tá na sala de aula. Então, eu comprei esse moletomzinho com um corte mais chique. Você acha na C&A, na R&M. Na... Eu achei esse na Woolworth. Que você... Fica no trabalho. Mais bonitinho. Sem precisar colocar um moletom ou colocar um fliciaca. Tá? É mais ajeitadinho. Deixa eu olhar aqui no espelho. Aí. Tá vendo? Colocar... Boinezinha, luvinha. Tá? Se eu der mostrar aqui, eu tenho uma luvinha. Essa luva aqui, ó. Couro. Não é pro inverno, tá? Isso aqui fica frio no inverno. Mas é bom. Fica bonitinho aqui no outono. Mas no inverno tem que ser uma mais grossa, tá, gente? Não vale... Esse tipo aqui não. Até tem uma mais grossa. Posso mostrar pra vocês. Enfim. No trabalho, você compra uma mais bonitinha. Pra você colocar embaixo do casaco. Não vai ficar com esse casaco imenso aqui no trabalho, não. Pelo amor de Deus, gente. Né? Então, você fica com um casaco aqui mais bonitinho. Porque... Eu, por exemplo, não tenho muita blusa que tenha manga comprida. Minhas blusas são assim, ó. Né? Que dá pra usar no inverno ou no verão. Colocando essa outra blusa aqui por baixo, dá pra usar no inverno. Você pode colocar isso aqui por cima também. Os alemães, eles têm mais blusas, claro. Comanda comprida. Comanda comprida. Eu não tenho. Né? Então, a gente se vira. Deixa eu mostrar pra vocês a outra luva que eu tenho. Espere aí rapidinho. Bom, essa luva aqui já serve pro inverno mais rigoroso. E não tão rigoroso, mas sim. E ele tem um dedinho aqui pro touchpad. Né? Que eu gostei. Essa luva é bem mais quentinha que aquela outra. Mas aquela outra é mais chique, né, gente? Bom, acho que é isso. Casaco, fliciaca, downenhaca, luvas, botas. Espero que tenha ajudado vocês. Aqui embaixo o link do outro vídeo que eu fiz ano passado sobre casacos. E mandar ver no inverno. Beijo. E mandar ver no inverno.